A participação agora da Rádio Boas Novas FM de Colinas, no Tocantins, com o Arnaud Ferreira. Alô Arnaud, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia doutor Dirceu. Um dos grandes problemas da saúde no Brasil e no mundo é o elevado índice de doenças sexualmente transmissíveis, né, e principalmente os sífilis. A minha pergunta é, doutor, essa proliferação, esse aumento, pela falta de informação e o que o governo vem fazendo para diminuir esses altos índices de doenças sexualmente transmissíveis? Arnaud, obrigado. Gostei muito do nome da rádio. Boas novas. Tomara que a gente saia daqui com várias delas aqui também. Quer dizer, uma parte importante que você comentou, como é que nós enfrentamos as doenças sexualmente transmissíveis no senso lato, né, aí nós estamos falando de sífilis, HIV, HPV, HTLV, tem várias Hs para começar, e hepatite B, principalmente, que transmite muito facilmente. E todas elas transmitem da mesma maneira, que transmitem através do sexo, se você utilizar preservativo, não só se protege delas, mas até da gravidez indesejada, que é parte do processo, né. Então, como é que nós enfrentamos isso? Quer dizer, qual é o papel de cada um de nós tem para que isso seja mudado? Você falou sobre informação. Essa é uma coisa estranha, porque nos trabalhos que nós fizemos no Brasil inteiro, a informação, ela acaba chegando em cada lugar, né. Nós perguntamos para todas as pessoas se sabem como transmite, como não transmite essas doenças. Mais de 95% sabem. A grande dificuldade que nós estamos aqui discutindo, e que podemos cada vez mais trabalhar juntos, é como é que você transforma o conhecimento em mudança de atitude. Então, esse é um ponto importante, né. Cada vez mais informação, e cada vez mais precoce a informação tem de chegar, né. Quer dizer, outra vez a escola é um ponto importante. Não é que a escola seja o único lugar, mas, se na escola o assunto aparece, certamente ela volta para a família, né. A discussão na família facilita que esse ponto de discussão sobre quando, como, e eu vou me relacionar com outra pessoa, do mesmo sexo ou do sexo oposto, ela pode ser feita de maneira mais correta. Alguma outra pergunta, Arno? É, só mais uma, Luciano. Com relação à AIDS, nos anos 80, era uma doença fatal. Hoje, já existe remédios que controlam essa doença. E, segundo as pesquisas, né, demonstra que houve um certo comodismo por parte do brasileiro, principalmente, na faixa etária mais nova da população. O Ministério da Saúde vai continuar reforçando ainda mais essa informação com relação à AIDS, que é uma doença altamente contagiosa e destrutiva. É. De novo, voltamos a onde é que nós vamos investir, né. Relembrando para quem começou a escutar agora que a campanha é apenas um pedaço do processo que é anual. A campanha é o levantar a bola para a gente chutar durante o ano inteiro e fazer gol no final do ano e as boas novas aparecerem cada ano que a gente for mostrar o boletim, né. Então, isso aí é extremamente importante e faz parte do mandato, né, do governo para fazer isso junto com a população. Eu vou aproveitar essa coisa que você comentou sobre o tratamento, que o tratamento é um ponto que nós mal tocamos aqui, né. Nós temos hoje, no Brasil, 215 mil pessoas em tratamento, recebendo 20 medicamentos diferentes disponíveis através do SUS, 10 deles fabricados aqui no país. Um deles foi por quebra de patente, a única coisa que aconteceu foi no governo Lula, e o segundo foi um não reconhecimento de patente, recentemente fabricando mais um medicamento no país. O Brasil investe 780 milhões de reais só com compra de medicamentos. E eu repetindo o que eu disse anteriormente, como médico, meu paciente que chega diagnosticado com HIV AIDS e começa a tratar, ele me pergunta, doutor, quanto tempo que eu vou ter pela frente? Eu digo o seguinte, hoje, um país como o Brasil, que oferece medicamentos, se você tomar de maneira correta, a sua chance de sobreviver, a AIDS é quase 100%. Não vai ser a AIDS que vai te levar para o lugar que nós todos vamos. Há muito efeito colateral, isso é uma discussão paralela, mas é possível controlar desde que as pessoas não só conheçam o seu estado, têm acesso a cuidados de qualidade, que é um ponto importante, o SUS cada vez mais está sendo discutido, isso pelo ministro, fazer SUS de qualidade, receber a pessoa de maneira correta, ter acesso a informação e acesso a discussão com o seu médico ou com o seu pessoal de saúde. Isso pode mudar, porque à medida que nós consigamos diagnosticar mais precocemente, a pessoa diagnosticada precoce em tratamento, a chance dela transmitir o HIV cai exponencialmente, cai muito. Então nós temos esse papel juntos, facilitar o diagnóstico, facilitar que as pessoas tenham acesso ao diagnóstico e o ministério, junto com a compra de testes rápidos para sífilis, vamos disponibilizar junto na Rede Segunda, ano que vem, 4 milhões e meio de testes rápidos para HIV. Então esse é o papel que cada um de nós tem, facilitar o acesso com cuidado de qualidade, sem preconceito, tanto quanto a discriminação, que é possível que a gente consiga controlar realmente a epidemia da AIDS, das DSTs e da hepatite, agora com vacinas para hepatite B, e diagnóstico precoce também para hepatite C, que o tratamento também pode ser eficaz.